No futuro, o motorista mal educado que tentar estacionar em uma vaga para pessoas com deficiência vai ser a divertir. A campanha publicitária foi veiculada em emissoras de televisão na Rússia para conscientizar os motoristas a não pararem irregularmente nas vagas para pessoas com deficiência. Um susto aos desavisados. Quem não tinha um adesivo no para-brisa que indicava para estacionar era surpreendido por um cadeirante. A imagem nada mais é que um holograma. E tem muita gente que torce para que o futuro chegue logo por aqui e traga essas novidades. Na frente deste banco, na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, o carro foi deixado na vaga para pessoas com deficiência. E detalhe, mal estacionado, Francisco que só consegue se locomover com a ajuda de muletas chegou momentos depois e não gostou nada do que viu. A pessoa que faz isso aí deve ter mais que pouco de consciência, porque senão, se eles quiserem pagar a multa, bota aí. A legislação define que num estacionamento, 2% das vagas devem ser destinadas a pessoas com deficiência e 5% a pessoas idosas. E quem descumpre essa determinação pode pagar uma multa, que até dezembro vai ser uma multa média. Mas em janeiro tudo muda e a multa começa a ser uma multa grave. São 5 pontos na carteira e mais R$ 127 a serem pagos. Vamos fazer uma cobrança maior para que os shoppings, os supermercados, enfim, todas essas áreas públicas, elas sejam mantidas, sinalizadas de maneira adequada de acordo com a legislação vigente. E nós vamos efetuar a fiscalização com rigor que nós temos feito, mas agora de forma muito mais efetiva. Até onde as coisas deveriam funcionar como manda a lei, na prática é bem diferente. No estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas, vagas ocupadas por quem não tem este selo, ou seja, por quem não é deficiente. O Ronaldo sofre com isso e não é toda vez que ele consegue uma vaga pertinho da entrada da ali. O que não deveria ser uma prática, porque a legislação é muito clara. Essas vagas têm que estar destinadas para pessoas com deficiência e idosos, exatamente pelo que você falou, Caio, porque está próximo da porta de entrada. E o que a gente encontra aqui é a falta de respeito, não só dos próprios servidores que trabalham na Assembleia Legislativa, como de pessoas que vêm a fazer alguma coisa na Assembleia e acham que um minuto para eles é importante e esquecem que esse um minuto pode fazer a diferença entre eu conseguir uma vaga próxima da entrada ou ter que parar o carro bem distante, o que vai dificultar minha locomoção. A nova lei, agora mais severa, só entra em vigor em janeiro. Mas não custa nada ao avistar uma vaga e se nela existir restrição, deixá-la desocupada. Tudo é uma questão de bom senso. Legenda Adriana Zanotto